Gente, mais uma vez eu aqui, mais um ano, dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo, que eu venho há muitos anos falando sobre essa conscientização, que é uma coisa assim muito forte na vida de todos nós. Eu até tenho que ficar feliz, porque eu acho que com o passar dos anos, as coisas foram melhorando, 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 e hoje tem mais conscientização do que antigamente, né? E cada vez vai aumentando. Respeitar é tudo, é tudo, tá? É tudo, não há coisa mais significativa do que respeitar o atípico, seja qual for. Não é só o autista não, qualquer um. Então, a gente tem que abrir os braços para essas mães, para essa família, está tudo muito melhor do que quando meu filho nasceu. Muito melhor. Eu quero muito agradecer a todo mundo, e quero dizer que eu estou aqui para o que vocês precisarem, para ajudar. Um beijo para todos. Obrigado. Obrigada.